Olha aqui, pessoal, então, eu tô querendo fazer aqui um suporte pra colocar o cone da linha, porque eu trabalho com a máquina doméstica, e na máquina doméstica não tem o suporte pra pôr os cones, aquele cone é mais pra máquina industrial, né? Então, tem hora que ele dá umas puxadas, assim, que atrapalha até no ponto. Então, eu vou cortar aqui, olha, que vai esse tanto aqui, tá bom. É só pra apoiar, assim. Daí, aqui, olha, podia ser um cabo de vassoura, né? Mas, como tem isso daqui, olha, que já tá certinho, só vou tirar isso daqui pra ficar reto. Aí, eu vou parafusar aqui, assim, olha. Vou fazer um furo aqui e outro furo aqui. Vou parafusar aqui, olha. E vou colocar um ganchinho aqui na ponta. Também vou cortar a ponta, assim, por um ganchinho pra sair a linha, pra passar a linha. E tá pronto o meu suporte. Então, pessoal, deixa eu colocar vocês aqui, bem de pezinho aqui, pra ver se dá pra mostrar. Eu dei uma lixadinha na madeira. Tá aqui, tá pronta. Esse aqui, ó, lado de baixo, não tem problema que tenha esse daqui. Eu, olha, então, eu já dei uma lixadinha na madeira. Aí, é uma madeira pequena, porque, ai, eu precisava ter trazido um cone aqui pra vocês, pra mostrar. Mas, nossa, já vamos lá na máquina. Ó, tô aqui na minha bagunça, na minha marxenaria. Ó, então, a madeirinha. Aí, esse aqui, ó, cortei as pontas, né, ó. Tá vendo? E eu fiz um buraquinho aqui, ó. Bem pequenininho, tá vendo? Então, esse buraco aqui, ó, vai atravessar esse parafuso aqui, ó. Então, é um parafuso firme e comprido, que vai atravessar esse aqui, ó. E eu nem peguei a chave. E vai ficar assim, ó. Oi. Assim, ó. Vou parafusar ele aqui, tá? E aqui, nessa outra extremidade, eu fiz um buraquinho. Daí, eu vou colocar esse gancho, ó. É um ganchinho bem pequenininho, ó. Tá vendo? Ó. Né? Aí, eu vou colocar aqui. Que isso aqui é o que vai segurar a linha. Apoiar a linha pra ela ir pra máquina. É aí, duro. Mas tá bom. Deixa eu pegar uma chave. Né? Ó. E tem um menino aqui, ó. Olha, olha a situação dele. Onde que ele vai deitar? Olha. Ele vai cair. Aqui é a caixa da furadeira, né? Parafusadeira. E olha. Ele quer deitar ali. Chico. O que foi? Ficou com vergonha? Escondeu a cabeça aí? Vem, Chico. Ai, Chico. Você é triste. Olha só que menino arteiro. Aqui, você quer deitar na sua caixa? É a caixa dele. Deita lá. Ó. Entra aqui. Chico. Vem. Deita aqui. Pode entrar aqui. Então, ó. Essa tabuinha aqui, que eu fiz o furo no meio. Já coloquei o parafuso. Aqui. Eu coloquei o ganchinho. Aí, vou apertar mais um pouquinho ele. Só que tem que pegar um pano, alguma coisa, uma luva. Pra ter força, né? Ter apoio pra ficar certinho assim. Ó. Esse menino é curioso. É por isso que ele fica assim. Mas, ele não mexe em nada. Quando eu tô fazendo sabão, o pessoal fica tudo com medo que ele vai chegar na água com soda. Mas, ele, esse gato aqui, ele é... Eu falo que ele é destrado. Mas, ele é bem do cadinho. Ele não come nem carne. Se colocar carne na frente dele, ele não come. Ele só come ração. Então, a gente ensinou ele assim. De medo, né? Porque tem gente que não gosta dos bichinhos, dos animais, né? E da bolinha de carne com veneno. Então, por isso que a gente já ensinou ele assim. Então, ele não come nada que não seja ração. Só ração. Então, agora, ó. Eu vou parafusar isso aqui, ó. Vou fechar aqui. Deixa eu ver. Se vocês vão conseguir parar aqui assim, né? Daí, eu vou apertar aqui assim. Ah! Eu falei que ia dar certo assim, mas eu não sei agora. Tô achando que não vai dar. Por causa do ganchinho. Ah, tá. Aqui, né? Pronto. Pronto. Eu vou precisar de pegar uma chave mesmo. Pera aí, pessoal. Então, pessoal. Olha aqui. Eu achava que só um desse daqui ia dar certo, né? Que eu ia poder colocar o cone aqui. Em cima, assim, olha. Né? Que ia ficar assim. Ah, meu Deus. Porque esse cone aqui, ó. Ele é mais apertado aqui. Então, eu achava que ia poder colocar o cone aqui. Nesse... Nesse... Nessa... Nesse pau aqui. Mas não dá por causa do... Do gancho. Entendeu? Aí, o que eu vou fazer? Aí, eu mudei tudo o planejamento, né? É que eu também... Eu não fiz o projeto. Aí, olha. Eu fiz outro furo. Fiz um furo aqui no canto. Que eu vou pôr... Do canto. É o que vai subir a linha. Tá? Ó. Então, eu vou colocar esse aqui. E vou arrumar um cabo de vassoura, ó. Esse, vai colocar aqui. Que é onde que vai o cone. Tá? Da linha. Aí, já dei uma lixadinha. Ferrei certinho. Ó. Tá pronto. Aí, agora eu vou só parafusar aqui. Cadê? Olha aqui, então, pessoal. Aqui, olha. Ficava... Aí, tem hora que ele dá umas... Puxada... Violenta. E aqui, ele fica rodando, né? E aí, essa... O suporte, agora, dessa maneira aqui, ó. Ele não precisa rodar o cone. Você entendeu? Ó. Porque aqui, eu colocava esse... Esse tubinho de caneta, ó. Aqui nesse lugar menor. Então, tinha hora que ele dava umas... Umas rodadas fortes, assim. Que interferia até no ponto. Agora, não, olha. Eu vou colocar aqui, olha. Vocês podem ver. A linha vai enroscar aqui. E ele não vai precisar rodar, ó. Ele só vai, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Ele vai ficar fixo ali. Olha como ficou. Ah, tem hora que ele vai dar uma rodadinha. Mas, olha. Excelente. Vocês entenderam? Pedacinho de madeira. Pode ser dois pedaços de cabo de vassoura, tá? Esse aqui, eu usei um pedaço da... Da cabeceira da cama. Inclusive, é dessa daqui, ó. Que era a beliche. Ó. É uma partezinha dessa daqui, ó. Da... Da... Da cabeceira da cama. Ó. Tá vendo? E que a gente tirou a parte de cima da beliche, ó. Aqui era uma beliche, né? Aí, metade a gente fez... Um pedaço a gente fez o... Na moradeira. E sobrou esse pedacinho aqui, ó. Daí que eu aproveitei pra fazer isso. Então, olha aí. Mais uma ideia... De economia doméstica. Ah! Olha. Que benção. Você entendeu? Olha. Ah, e fazia tempo que eu tava querendo fazer isso, hein? Porque a minha máquina é doméstica, olha. Mas, olha. Ficou muito bom. Gostei. Aprovado. Então, era isso, pessoal. Mais uma dica aí pra vocês, tá? Faça você mesmo. Era isso pra hoje, tá? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.